Após quase duas horas reunidos a portas fechadas, os senadores da CPI avaliaram como graves os documentos e vídeos apresentados pelo presidente da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. John Textor prestou esclarecimentos na condição de testemunha após fazer denúncias de manipulação de resultados esportivos. Ele conversou com os senadores por três horas e depois pediu para, numa reunião secreta, apresentar os documentos que reuniu. Como estão em segredo de justiça, os documentos não podem ser divulgados. Mas, segundo os senadores, são indícios fortes de que há manipulação de resultados em jogos de futebol. Para eles, a denúncia que mais chamou a atenção se refere ao VAR. Os clubes podem ser as maiores vítimas da manipulação por parte de um comportamento de um atleta ou de um árbitro. Os clubes, pelo que a gente viu, podem estar sendo vítimas, como a gente já viu, da edição do VAR. O que é gravíssimo. O que vai à tela do árbitro em campo são fragmentos da imagem captada pelo VAR. O que o telespectador assiste da sua casa na TV é o mesmo fragmento que está sendo mostrado para o árbitro que não conta a história inteira do lance. E isso foi a coisa mais grave. O que chamou a atenção, saltou aos olhos, foi a questão da edição do VAR. Isso, eu, como despotista, não imaginava que fosse selecionado trechos. E a inteligência artificial, ela vem para colaborar. Ela vem para ser aliado, para blindar esse tipo de manipulação, que ficou muito mais grave depois do advento das apostas esportivas. O presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, afirmou que ainda não se pode falar em provas, mas fez questão de ressaltar que os documentos são indícios indiscutíveis de manipulação de resultados e que todo o material apresentado se refere a clubes de grande expressão. Em nenhum momento aqui foi falado de time pequeno, de série C, de série D. Ou seja, são times históricos que nos apresentamos a ele para questioná-lo e ele nos trouxe o que eu acabei dizendo, que é a opinião unânime da CPI. Indícios de outros jogos, de outros times que nós teremos o dever de convidar para que ouçamos os dois lados. Foi uma reunião, o senhor Joe Textor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. John Textor entregou à CPI um relatório com 180 páginas apontando manipulações de resultados de futebol com base nas denúncias apresentadas por ele desde novembro de 2023. E disse que com a inteligência artificial é possível acompanhar a cada milissegundo a atuação dos árbitros, por exemplo. E elogiou a iniciativa do Brasil em investigar o problema. Este é o primeiro organismo governamental no mundo a enfrentar esta questão. E nós amamos o nosso clube e, logo na sequência, quase como nós amamos a nossa família. E vocês estarem enfrentando isso, isso é digno de destaque.